Uma árvore não pode espalhar-se além de suas raízes. O homem, porém, pode expandir-se até o infinito, pois está enraizado na eternidade. Não determineis limites para vós. Expandie-vos até não haver regiões em que não estejais. Expandie-vos até encontrar Deus onde quer que vos encontreis. A quem ou a que devemos amar? Podemos escolher uma certa folha da árvore da vida e despejar sobre ela todo o nosso coração? E o ramo que produziu essa folha? E a haste que sustenta esse ramo? E a casca que protege essa haste? E as raízes que alimentam a casca, os ramos e as folhas? E o solo que envolve as raízes? E o sol, o mar e o ar que fertilizam o solo? Se uma pequena folha merece o vosso amor, quanto mais o merecerá a árvore toda. O amor que corta uma fração do todo, antecipadamente se condena ao sofrimento. É chegada a hora de desnudar-se, lançar fora vossas peles extras, vossos aventais de folhas de figueira. Desnudos do bem e do mal, da vida e da morte, desnudos de todas as ilusões da dualidade, Deus vos abraçará com infinito amor e vos levará diretamente à sua árvore da vida. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão.